E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Primeiramente, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like que vocês vão me ajudar bastante Hoje eu vou estar reagindo aí a 7, quebradas no topo, participação King Delac Vamos ver como é que tá esse som, já lembrando que segundo o link da descrição Só passar lá pra vocês não quiserem ver eu aqui reagindo, perturbando Também estamos reformulando aqui o canal, estamos perto de bater meus inscritos Eu quero fazer umas mudanças aqui, quero mudar o cenário, quero botar uma iluminação de qualidade Porque essa iluminação aqui que eu tenho, se eu tampar ela dá ruim Quero também comprar um pedestal melhor pra posicionar a câmera E eu vou mudar aqui o formato de vídeo mais ou menos E eu já tô mudando a intro, vocês vão ver que hoje é intro nova Então sem demora, roda a vinheta Vinheta de lei, então aperte o play Quebradas no topo fodendo o jogo virando a cena Correndo atrás da grana de uma forma que esse playboy não aguenta Quebradas no topo fodendo o jogo virando a cena Correndo atrás da grana de uma forma que esse playboy não aguenta Trancado no estúdio lançando só som Se não virar já deixei a visão Penso no lucro e na divisão Vivendo na rua e colocando ela no som Só ando de pega e sempre cheia de balão Não ligo pra fama, só quero a grana Fuck os cana, a cachoeira avança Tira nos conto, dinheiro pros pano Nos carros pro grano, se esforço dos cana Pobre exceção, preocupação pra rico Não quero moção, sou feriadão É portorico, na tica, na pista, bailando o sol Só como o Shakiro, na portora e ganha que rica, muchacha Malandro, se liga, fica atento Pega essa fita, vai pra arrebento Chega de ser o pobre coitado Esse foco pra ser um milionário Que seja o dos nossos, sei que eu posso Foda-se o boy, quebrada é sócio Quebradas no topo, fodendo o jogo, virando a cena Correndo atrás da grana de uma forma que esse playboy não aguenta Quebradas no topo, fodendo o jogo, virando a cena Correndo atrás da grana de uma forma que esse playboy não aguenta Quebradas no topo, fodendo o jogo, virando a cena Correndo atrás da grana de uma forma que esse playboy não aguenta Quebradas no topo, fodendo o jogo, virando a cena Correndo atrás da grana de uma forma que esse playboy não aguenta É isso aí família, estamos de volta E esse foi o som do set, quebradas no topo Participação King Delac Primeiro é o meu dia, vamos deixar um salve aqui na ficha técnica Arte, Godoy Thiago, gravação Mix Master, Dela Pandila Record, Letra 7 e King Delac Ali tá as redes sociais e o número de contato dos moleques Quem quiser ouvir o som sem eu aqui reagindo perturbando Só passa lá no segundo link da descrição E dá aquela moral, fala que veio pelo canal do VT Que vocês vão estar ajudando demais o trampo Vamos falar aqui sobre a arte Eu curti bastante, ficou bem animada Um desenhozinho ali escrito com o nome quebradas no topo Ficou muito da hora O desenho ali da capa no geral, parabéns Godoy Thiago, a arte ficou linda Agora falando um pouco sobre o beat Eu gostei do beat, o beat tem um peso maneiro no grave Porém, chegou ali no finalzinho Ele meio que deu tipo uma bugada, uma travada Não sei se aquele livro foi intencional de um moleque que fizeram Ou se foi algum erro, não sei No final ali deu uma... não sei o que aconteceu Parece que o beat perdeu o peso Meio que abaixou Um pouco sobre o som, eu curti bastante o refrão Eu quero passar uma visão aí Não sei se foi o set ou o King Delac É o primeiro trampo da rapaziada Que eu ouço aqui no meu canal Então eu não conheço, ouvindo a voz, quem é o King Mas teve uma hora, depois do refrão No primeiro verso Que o mano deu uma emboladinha ali no flow Só como? Tenta deixar esse flow meio mais redondo Que o bagulho ia ficar lindo Porque tirando isso, a letra ficou da hora Só encaixar melhor ali naquele beatzinho ali É só progresso, certo? É isso aí rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal Deixa aquele like E é nóis